Boa tarde, torcida Tricolor. Começando mais uma edição do Boletim e Saudações. Nessa manhã, um incêndio num terreno próximo ao CT Carlos Castilho gerou um burburinho aí nas redes sociais. A galera estava preocupada se era no CT ou não, se tinha pegado alguma instalação do clube, mas o Fluminense informou que não, tudo certo, o treino ocorreu normalmente, e que o Corpo de Bombeiros utilizou as dependências e os acessos do clube para controlar esse incêndio. E o Odair já sabe que não vai poder contar com o Digão no próximo jogo. O zagueiro tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Ceará e está suspenso para o jogo contra o Santos. Além disso, o Luiz Henrique foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O Fluminense chegou a pedir a liberação, mas a princípio não deve conseguir. A CBF se posicionou dizendo que contava com todos os jogadores, apesar do Guilherme Mantuan, do Corinthians, ter sido liberado. E aí temos mais problemas por Odair. O clube informou hoje também que o Iago foi substituído no jogo contra o Ceará, teve uma lesão detectada na coxa esquerda, já iniciou a preparação para voltar no departamento médico, mas vai desfalcar o Fluminense por algum período não divulgado pelo clube. E o Conselho Deliberativo do Fluminense convocou uma reunião extraordinária aí. Vai acontecer de forma virtual, a ser realizada de forma mais rápida possível, para dar explicações aí, a diretoria dá explicações do caso LiveSort. A gente vai ficando por aqui. Mais tarde o Pedrão volta com o Fluente em Flu. Aquele abraço, saudações tricolores. Valeu! Música 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 Música